Oi estudantes, como vocês estão? Estão se cuidando? Eu sou a professora Joelma e hoje nós vamos falar de um espaço de Curitiba. É uma praça, mas aqui em Curitiba, como a gente sabe, tem praça do lado de casa, do lado da escola, em todos os lugares e eu escolhi uma em especial. E essa praça que eu escolhi para apresentar a história dela para vocês, ela faz homenagem aos imigrantes que chegaram aqui há muito tempo atrás. Lembram que imigrantes são pessoas que saem do seu país de origem e vão morar num país estrangeiro. Então, essas pessoas saíram lá desse país e vieram morar aqui. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês e vocês vão ouvindo aí, vão tentando descobrir. descobrir, claro que eu tenho aqui a minha mesa também, que dá algumas dicas para vocês, descobrir que país é esse que nós vamos falar em homenagem a essa praça. Então, vamos lá. Esse país, o governante desse país não é um presidente igual aqui. Lá é um monarca, ou seja, um rei. E desde 2014, o rei desse país é o rei Filipe VI. Outra curiosidade desse país é que o hino nacional dele não tem letra, só instrumentos musicais. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou colocar o hino para vocês. Prestem atenção que a gente já volta. Ouviram o hino? Agora eu trouxe outra curiosidade. E essa curiosidade é a bandeira lá desse país. E ela tem duas cores, vermelho e amarelo. O vermelho representa a coragem e a valentia. E o amarelo remete à nobreza e às riquezas do país. E agora, nós vamos falar do brasão. Vou colocar para vocês. Vocês vão observando os detalhes aí na tela, enquanto eu vou explicando para vocês. Então, essa coroa que representa a autoridade e a soberania do rei, o monarca, né? E esse rei, então, representando todos os reinos que eu vou mostrar para vocês agora. Também observem ali na tela, ó. Esses reinos. A torre simbolizando o reino de castela. Ou o escudo listrado de amarelo e vermelho representando o reino de Aragão. O leão com a coroa dourada representando o reino de leão. As correntes de ouro que tem ao centro uma esmeralda, ligando ali oito braços, retratando o reino de Navarra. E ali embaixo, ali o último escudo ali de baixo, é o fruto e folhas, que é uma romã, representando o reino de Granada. E bem no centro ali da tela, quer ver? Vou mostrar para vocês. Esse escudo, que tem ali três flores de lis, representando os Bourbons, que é a família real atuante nesse país, no momento. As colunas ali à direita e à esquerda, são os pilares ou as colunas de Hércules, que representam os territórios de Gibraltar e Celta. E bem ali no meio, se vocês olharem agora nesse mapa, bem ali no meio, tem o Estreito de Gibraltar, que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. E ao mesmo tempo, separa o continente europeu, que está acima, e o continente africano. E agora, voltando ali para o nosso brasão, vocês vão olhar as flechinhas, estão indicando ali algumas palavras ali que tem nas colunas, que é plus, ultra, que significa mais além, utilizado pela primeira vez há muito tempo atrás, por Carlos I. Agora que a gente já viu ali a bandeira, a gente já sabe que quem governa o país é um rei e não um presidente, ouvimos o hino. Antes da gente conhecer ali um pouquinho desse espaço que a gente vai conhecer agora, que é uma praça, vocês conseguiram descobrir que país é esse? Esse é o país, esse país é a Espanha. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Praça da Espanha, mas antes, lembrar dos cuidados lá, aqui eu vou dar um tempo para vocês lavarem as mãos, pegarem os materiais também, porque nós temos uma atividade lá no final da aula. Mas quem quiser, no decorrer da aula, ir anotando alguma coisinha, não tem problema, pode anotar. Vocês vão precisar de papel branco ou o próprio caderno de vocês, lápis ou caneta. E agora eu vou dar um tempinho, vocês vão, lavam as mãos, pegam os materiais e a gente já volta. Combinado? E agora eu vou dar um tempinho, vocês vão, lavam as mãos, pegam os materiais e a gente já volta. E agora eu vou dar um tempinho. 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 Então, tudo pronto? Vamos começar? Então, nós vamos primeiro conhecer a localização da Praça da Espanha. Fica, então, no bairro Bigorrilho, como vocês estão vendo aqui no mapa, né? O vermelhinho do mapa. Esse é o mapa de Curitiba. E aqui do lado está a Praça da Praça da Espanha, que fica na rua Coronel Dulcídio. E a Praça da Praça da Praça da Praça da Praça da Praça, antes de ser praça, o terreno não era igual é agora. Agora, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, esse terreno era uma chácara, chácara chamada Junca Luz, onde eram criados cavalos de raça. Depois, esse espaço serviu para o cultivo de pomecultura, que é o cultivo de árvores frutíferas. Depois disso, o terreno foi doado para a prefeitura de Curitiba. E a prefeitura decidiu, então, transformar esse espaço numa praça. E o primeiro nome dessa praça foi Praça Áurea. Depois, ela fez homenagem a um pintor aqui do Paraná, que é considerado o pai da pintura paranaense, a Praça Alfredo Anderson. E lá, há quase 70 anos, olha lá, é essa foto que vocês estão vendo na tela. A Praça da Espanha foi fundada fazendo homenagem aos imigrantes que chegaram aqui, que contribuíram com entretenimento, comércio, gastronomia e construções, fazendo das terras curitibanas a sua morada. E eu tenho mais algumas fotos para mostrar para vocês. Essa foto é um pouco depois da inauguração, ela foi revitalizada. E essas fotos que eu estou mostrando agora para vocês na tela, são da praça agora, atualmente. Então, dê uma olhadinha lá. E para a gente conhecer a Praça da Espanha, a gente pode ampliar o nosso conhecimento conhecendo um pouquinho da própria Espanha, certo? E aqui nesse mapa, a Espanha está aqui em cima, né? Olhem lá o mapa. E aqui embaixo, nós estamos aqui na região sul, no Paraná. E a Espanha, ela, nesse outro mapa, olhem lá, ela faz fronteira, ou seja, ela é vizinha com esses territórios. Portugal, França, Andorra, que é um território bem pequenininho, mas é, também faz divisa aqui com a Espanha. Gibraltar e Gibraltar e Marrocos. Gibraltar, esse território aqui, é um território bem pequenininho, na costa sul da Espanha, mas ele faz parte do Reino Unido, tá? Então, por isso que a Espanha faz fronteira ali com Gibraltar. E agora que nós já entendemos a localização aí da Espanha no mapa, no mundo, vamos conhecer algumas curiosidades da Espanha? Sabiam que a Espanha tem uma área imensa de plantação de oliveiras? Sabe o que é a oliveiras? Oliveiras é a árvore que dá essa fruta aqui, ó. Conhecem? Aqui. Que tá na tela também aqui, ó. A azeitona. Então, a azeitona que é muito utilizada na nossa culinária. E na culinária de muitos países, né? Ela também é utilizada na produção de azeite. E sabiam que a Espanha é a maior produtora de azeite do mundo? Uhum. Além dessa curiosidade, lá em Madrid, na capital da Espanha, tem um Triângulo das Artes. É chamado Triângulo das Artes porque tem três museus. Vou colocar pra vocês, ó. O Museu Nacional Tissem Bornemisa, o Museu do Prado e o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Então, olhando, né, pra quem visita Madrid, pense na quantidade de obra por metro quadrado que tem aí nesse Triângulo das Artes. E outra curiosidade que eu acho que vocês vão acertar. Quem gosta de futebol aí? Hum? Eu gosto um pouco. Lá na Espanha, tem dois times que são conhecidos no mundo inteiro. Que eles são conhecidos pelos inúmeros títulos. E até porque muitos brasileiros, muitos jogadores nossos aqui, já passaram por esses times. Um exemplo deles é o Neymar. Olhem lá. Quem acertou? Real Madrid e Barcelona. São dois times que são conhecidos no mundo todo. Além do futebol, lá na Espanha tem o flamenco, que é um estilo de dança, canto e música que referem-se às culturas cigana e maurisca, com influência árabe e judaica, que representa ali na Espanha e no mundo. É um ícone espanhol no mundo. E lá na cidade de Madrid, também tem uma praça, sabiam? Tem uma praça chamada Praça de Espanha. E essa praça, ela fica numa via bem movimentada, chamada Grandia. E nessa praça, tem construções monumentais ao redor da praça. Tem construções monumentais ao redor, tem oliveiras, que é uma marca da Espanha. Tem fontes, além de estátuas enormes, que tem lá um escritor espanhol muito famoso, que é o Miguel de Cervantes. Também tem as esculturas dos seus personagens ali, do seu livro mais famoso, que é o Don Quixote. Olhem lá. E agora que a gente já viu, vamos voltar aqui pra nossa praça. A gente já viu um pouquinho da Espanha. Vamos voltar pra nossa praça? Vocês lembram das cores da bandeira? Hum, está aqui, né? Vermelho e amarelo. A nossa praça, a pintura é toda baseada nas cores ali da bandeira da Espanha. Pra gente olhar e lembrar, opa, a Praça da Espanha. Tanto é que eu trouxe aqui um farol do saber, mais ou menos como é o centro cultural ali da Praça da Espanha. E além das cores, outro detalhe que chama atenção, são as paredes em arco. Olhem lá, olhem a tela de vocês aí. Essas paredes em arco fazem referência à arquitetura mourisca. E a arquitetura mourisca se refere à arquitetura islâmica. Olhem lá, que eu vou mostrar o mapa pra vocês e vocês vão localizar as regiões que eu vou falar. Essa arquitetura mourisca refere-se à arquitetura islâmica desenvolvida no norte da África e em partes da Espanha e Portugal. Olhem lá. E essa arquitetura mourisca tem muitas construções no mundo que fazem referência a ela. Esse é o Real Alcázar, que fica na cidade de Sevilha, também na Espanha. Se vocês olharem ali, ele é baseado na arquitetura mourisca. Mas, como eu falei, é no mundo todo, não é só lá na Espanha. E aqui a gente tem também, no Rio de Janeiro, o castelo ou o pavilhão mourisco, que também faz referência à arquitetura mourisca. Vocês devem estar pensando, mas essa arquitetura mourisca, o que é que as três fotos têm em comum? Elas têm os arcos em ferradura, vocês viram lá na parede, nas paredes da praça, os arcos. Aqui nessa foto, a gente vê bem lá em cima a cúpula. Isso é bem característico da arquitetura mourisca. E uma outra coisa, que quando a gente vai visitar esses lugares, quando a gente entra nesses lugares, são azulejos decorativos. Então, são muitos adornos essa arquitetura. E agora que a gente já viu um pouquinho disso, dessa arquitetura, a Praça da Espanha, a nossa Praça da Espanha, também conta com um parquinho infantil, que é bem gracioso, sim, as crianças gostam bastante. E tem um palco também utilizado para eventos culturais, como música, dança, teatro. E lembrando, gente, que agora, durante a pandemia, todas essas atividades estão suspensas. Mas, lá na praça também já aconteceram feiras gastronômicas, comércio de antiguidades, exposições de carros antigos. Ah, e sabiam que a nossa Praça da Espanha tem uma coisa em comum com a Praça da Espanha lá de Madrid? Além do nome, é claro. A nossa Praça da Espanha também faz homenagem ao escritor espanhol. Ali na nossa praça tem o Centro Cultural Miguel de Cervantes. E esse Centro Cultural Miguel de Cervantes tem lá alguns espaços, como o Ateliê La Mancha, que oferece cursos para a população, para diferentes idades, e a Sala Dom Quixote. E, em 1979, foi inaugurada a Biblioteca Infantil Miguel de Cervantes, que um tempo depois transformou em Farol do Saber, e agora ele faz parte do Centro Cultural como nome Casa da Leitura. Olhem lá. E lá na praça, nós também fazemos homenagem ao Miguel de Cervantes com o busto dele lá. E eu convido vocês para a gente conhecer um pouquinho da história desse escritor, que é famoso no mundo todo. Vamos conhecer, então? Miguel de Cervantes Saavedra nasceu na cidade de Alcalá de Henares. A data provável do nascimento dele foi em 29 de setembro de 1547. É isso mesmo. Eu disse provável porque ninguém tem certeza da exatidão dessa informação. E quando Miguel de Cervantes era criança, as dificuldades financeiras estavam sempre fazendo com que a família dele mudasse de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida. Mas essas dificuldades não foram empecilho para que Miguel de Cervantes gostasse e se interessasse por estudar. E ele gostava muito de ler. E contam as histórias que ele era um leitor ávido. Ele devorava livros. E aí, Miguel de Cervantes mudou-se para a Itália. Mas essa saída dele da Espanha para a Itália, alguns dizem que ele saiu por livre e espontânea vontade, outros dizem que ele saiu porque foi convidado a se retirar da Espanha. Então, ele escolheu a Itália. E lá na Itália, ele foi soldado. E durante uma das batalhas, ele perdeu o movimento da mão esquerda. Mas mesmo assim, ele continuou e ainda lutou outras batalhas. E aí, ao tentar retornar para a Espanha, a embarcação que ele e o irmão dele estavam, foi atacada por corsários, por piratas. É isso mesmo. E ele e o irmão, então, foram levados para a cidade de Argel, a capital da Argélia. E eles foram escravizados lá, mantidos em regime de escravidão mesmo. E lembra que eu falei que a família tinha dificuldade financeira? Então, demorou um pouco para que a família conseguisse pagar o resgate e conseguir fazer com que eles saíssem de Argel. Isso levou em torno de cinco anos que eles ficaram lá, a família pagou o resgate e eles foram liberados. Miguel, então, foi para Portugal, ficou dois anos em Portugal. E mais ou menos aos 36 anos de idade, ele retornou para a Espanha. E quando ele retornou para a Espanha, ele retomou a vontade dele de escrever e ele se tornou aí um grande escritor. E aí, as coisas começaram a melhorar financeiramente para ele. E olhem que interessante, em 1615, ele publicou a primeira parte do livro mais famoso dele nos continentes. Ele publicou, então, Don Quixote, a primeira parte. Dez anos depois, em 1615, ele publicou a segunda parte do livro Don Quixote, que ganhou visibilidade no mundo todo. E Don Quixote já virou peça de teatro, filme, pintura, música. E em 2002, o livro foi eleito a maior obra de ficção da literatura mundial pelo Instituto Nobel. E o Miguel de Cervantes morreu em 22 de abril de 1605. Lá na cidade de Madri. E eu trouxe para vocês uma foto lá da cidade dele, de Alcalá de Henares. Essa foto é a casa em que Miguel de Cervantes morou e agora foi transformado em um museu casa natal Cervantes. E a frente ali, vocês estão vendo ali, tem um banco e tem dois personagens sentados ali, que são os personagens do livro do Don Quixote, que é o Don Quixote e o Sancho Panza, que fazem homenagem. E a cidade dele, a cidade inteira, na verdade, quando os visitantes chegam lá, os turistas chegam, ela é uma cidade pequena, então dá para visitar todos os espaços. E ele é uma cidade histórica e que tem muita riqueza cultural para os visitantes. E por falar, então, no Don Quixote e no livro, eu vou falar um pouquinho do livro para vocês. Então, as aventuras de Don Quixote e de La Mancha. A escolha do nome já é curiosa. Don, né, que é um título dado às pessoas nobres, pessoas importantes. Quixote quer dizer que é um indivíduo ingênuo, mas generoso, que luta inutilmente contra as injustiças. E La Mancha, referência do local onde ele morava, do lugar. E agora eu vou contar para vocês um resuminho do que é a história do Don Quixote. Então, Don Quixote é um homem solitário que ama leituras e aventuras de cavalaria. Então, ele resolve fazer parte dessas aventuras se tornando um cavaleiro, um cavaleiro andante. Mas ele não vai sozinho. Então, ele escolhe lá o seu amigo, Sancho Panza, e o nomeia como o fiel escudeiro, para todas as aventuras dele. Mas ele achava que precisava de uma donzela, de um amor. Então, ele cria essa personagem que é a Dulcinea de Toboso, que é uma donzela imaginária do Don Quixote. E aí, eles partem para muitas aventuras. Uma delas é quando os dois saem e eles encontram os moinhos de vento. Só que o Don Quixote não vê moinhos de vento. Ele vê muitos gigantes vindo em direção deles para atacá-los. Então, Don Quixote convida Sancho para a luta. O Sancho, meio receoso, não vai. E ainda avisa o amigo. Fala, não, são moinhos. Don Quixote vai e acaba, claro, se machucando pelo vento forte dos moinhos. Mas aí, essa é só uma primeira aventura. Lembra que eu falei que o livro é dividido em duas partes? Tem muitas aventuras aí. E eu não posso contar para vocês todas as aventuras agora? Porque senão eu precisaria de mais uma aula. Então, agora eu vou deixar com vocês a dica desse livro, que ele foi escrito. E muitas editoras já publicaram o livro do Miguel de Cervantes. E se vocês forem procurar, vocês vão achar muitas edições diferentes, capas diferentes. Mas eu deixo vocês, então, com essa dica de ler esse livro. Tá? E agora, depois de tudo isso que a gente viu, da Praça da Espanha aqui do Brasil, da Praça da Espanha lá de Madrid e um pouquinho da história da Espanha, eu convido vocês para a gente brincar um pouco. Então, vamos para o nosso quiz? Então, vamos lá. Como que vai funcionar? Eu vou colocar uma perguntinha, vou dar um tempinho, vocês respondem essa pergunta, e aí a gente já volta e eu dou a resposta para vocês. Tudo que eu for perguntar, a gente já viu aqui durante essa aula. Então, prestem atenção. A primeira é... A Praça da Espanha é governada por um... Lembram que a gente viu? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês pensem que se quiserem anotar a pergunta e a resposta correta, pode, tá? Então, eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta. Então, eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta. Então, eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta. Então, eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta. Eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta. E aí, chegaram na resposta certa? Lembram que no comecinho eu falei lá que o país não é governado por um presidente, lembram? E tem até uma coroa aqui. E a coroa lembra o quê? Um rei. Então, a resposta certa para a nossa pergunta é... A Espanha é governada por um rei. Vocês lembram o nome do rei? Ah, acertou quem disse que é o Felipe VI. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta? Ah, essa é uma pergunta que vocês vão ter que observar bem atentos ali. Olhando as três fotos, qual delas é a Praça da Espanha? Então, nós temos três praças diferentes ali e uma delas é a Praça da Espanha daqui do Brasil, a nossa praça. Então, vou dar um tempinho, pensem aí, podem aproximar a tela até se quiserem para descobrir qual das três é a Praça da Espanha. A Cidade da Espanha 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 E, então, a resposta correta só pode ser aqui a nossa Praça da Espanha. Quem olhou direitinho A Cidade da Espanha A Cidade da Espanha Vou dar mais um tempinho pra vocês e já volto com a resposta. Combinado? Combinado? A Cidade da Espanha 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 E aí, descobriram? Podiam até fazer uma pesquisa aí para descobrir quem estava na dúvida, né? Então, não é Dom Casmurro, não é o Dom Supremo, então o Dom Quixote, que tem lá como personagens o Dom Quixote, o Sancho Pança, a Dulcinea de Toboso, que é a donzela imaginária do Dom Quixote. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá? Essa pergunta eu acho que está muito fácil. Vamos ver se vocês vão adivinhar, então. Olha, quais desses dois times são da Espanha? Será que a letra A, Real Madrid e Barcelona, letra B, Palmeiras e Flamengo, ou a letra C, São Paulo e Grêmio? Essa vocês podem ir por eliminatória e ir vendo aí quais times são brasileiros e os quais são os da Espanha. Mas eu falei na aula, lembram? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, acertaram a resposta à última pergunta do nosso quiz? Então, vamos lá. A letra C, São Paulo e Grêmio são times aqui do Brasil, Palmeiras e Flamengo também. Então, a resposta correta só pode ser Real Madrid e Barcelona. Parabéns para quem acertou, para quem não acertou agora já sabe quais são as respostas corretas. E voltando ali na nossa praça, conseguiram visualizar tudo que essa praça tem, a Praça da Espanha, que foi fundada há quase 70 anos e que lá nessa praça ela faz homenagem aos imigrantes espanhóis, né? Que é um povo lá da Europa, que veio para cá para o Brasil e fez das terras curitibanas aqui a sua morada. Então, é assim, depois que tudo isso passar, que as coisas voltarem ao normal, eu convido vocês para irem conhecer a Praça da Espanha, que é uma praça muito bonita, rica culturalmente. E, além disso, tem os eventos lá, né? Que eu falei que estão suspensos por conta da pandemia, mas assim que tudo retomar ao normal, acredito que os eventos da praça também retomarão. Então, como dica, eu deixei para vocês o livro, né? Do Don Quixote. Deixei também para vocês pesquisarem um pouquinho mais da arquitetura mourisca, que é bem rica. E vocês vão ver que tem muitos detalhes. E eu deixo agora o meu abraço, se cuidem e até a nossa próxima aula.